Cerca de 40 militares de Poços e Região estão participando do treinamento e capacitação de policiamento de meio ambiente e trânsito. Ministrado em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a CEMAT. O objetivo do encontro é padronizar os serviços militares em todo o estado de Minas Gerais, em especial na região do sul de Minas, que abrange 55 municípios. O treinamento visa principalmente a gente capacitar nossos militares e qualificados para prestar um serviço de melhor qualidade à população no tocante ao policiamento de trânsito rodoviário. O subtenente Ramiro é de Piuim, na região de Furnas. O município é composto por 31 mil habitantes. Fica a 300 quilômetros de Poços de Caldas. Para o subtenente, o treinamento veio em boa hora. Todo o conteúdo aprendido vai ser repassado aos militares que não puderam participar. Isso aí vai estar trazendo um ganho muito grande para o meio ambiente e para as nossas ações também, que vai estar dentro de um padrão estipulado pela CEMAT. O curso visa habilitar policiais militares que atuam na proteção do meio ambiente, a conhecerem a estrutura nova do sistema estadual de meio ambiente e a fiscalizarem atividades potencialmente poluidoras, tais como mineradores, postos de combustíveis, laticínios e lixões. A gente está trabalhando a questão da fiscalização de supressão vegetal irregular. Nós também estamos trabalhando os principais equívocos que acontecem nos autos de infração, trabalhando também a questão de emergência ambiental, como proceder caso aconteça algum acidente ambiental. Para o setor de trânsito, os militares receberam orientações sobre todos os equipamentos e novas tecnologias que serão utilizadas daqui para frente. Foram nos apresentadas algumas novas tecnologias que estarão sendo utilizadas no próximo ano na questão da fiscalização.